Aí para complementar, o Amir até comentou que ele também adora solos do Testament, que tem alguns que são sem distorção ou com pouca distorção, acho até que aquele timbre que você fala, que é o falso clean, que é aquele timbre bastante interessante. E ele tem um Fender Frontman, esse amplificador é muito legal porque ele é grandão, 100 watts e transistorizado, ele fala alto, que é um absurdo, ele fala muito alto, é um amplificador legal, ele tem umas certas manhas aí, ele teve uns pequenos erros de projeto, que é interessante você corrigir, e aí quando você corrige, ele fica sensacional, na parte principalmente de superaquecimento de peças, ele chega a aquecer tanto que ele derrete solda. Então, o problema infelizmente de projeto, mas é um amplificador que vale a pena, e aí eu não sei qual é o alto-falante que o Amir usa nele, não sei se são os originais, mas duas dicas, Amir, uma seria essa de modificar os componentes que dão defeito aí, que apresentam problema, mas duas sugestões, usar ele como pedal platform, que é aquele amplificador que é muito bom para usar com pedais, não usar a distorção dele, que sinceramente é aquela distorção transistorizada, que aí infelizmente não é das melhores, apesar de pedal ter distorção transistorizada, não é? O próprio DS1 é um pedal de distorção transistorizado, nada contra o amplificador transistorizado dar distorção, mas eu particularmente não gosto, porque eu estou acostumado com o valvulado, o bom e velho valvulado, mas a sugestão então é usar sempre o frontband limpo, e aí você ter os efeitos nos pedais, na sua pedaleira, dar uma ajustada nessas peças que infelizmente são erros de projeto, e colocar um alto-falante bem legal aí, mais a la Fender, tipo Jensen, por exemplo, você colocar os Jensen, que são, né, já são aquele, tem aquela sonoridade tipicamente Fender e Vintage, ou você ter um amplificador aí de respeito? Quando a gente fala em modulações, geralmente a maior preocupação é de, da posição desse ser modulação em relação às distorções, né, então, tem gente que gosta do chorus antes ou depois de distorções, tem gente que gosta do phaser antes, tem gente que gosta do phaser depois, flanger é a mesma coisa, né, vamos escutar aqui um pouco de como que esse flanger soa antes ou depois de um distortion, que eu pessoalmente acho que é uma decisão das mais importantes, eu tenho uma sensação de que o flanger antes e depois dos drives, ele impacta mais o seu timbre do que essa decisão com o chorus e com o phaser, tá, mas vamos lá, eu acho que fica mais definido o flanger depois da distorção, assim, independente de gosto, isso parece pra mim, é claro, o flanger antes, ele dá uma embolada mais no som, ó, agora o flanger depois eu escuto mais claramente o som da distorção, as notas da guitarra e o flanger, então aqui, ó, tá exagerado esse flanger, né, mas eu percebo que isso é mais nítido do que isso, né, então, enfim, pessoalmente eu gosto do flanger depois da distorção, tá, isso obviamente é uma questão de gosto, mas você percebe aí uma diferença bem evidente, né, essa ideia do flanger, na minha opinião, é a que eu mais gosto dele depois, deixa ele mais limpo, né, aí quando você usa ele naquele formato de filtro, eu acho que ainda fica mais claro de enxergar isso, ó, é, 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 é Então, vamos primeiro aqui focar no flanger Veja, o flanger, ele tem quatro controles principais Dos quais a gente vê aqui Você tem esse controle, Region, Delay Time, Depth e Speed Esses são os controles que aparecem neste pedal especificamente Mas esses nomes podem variar conforme outras marcas e tudo mais Então, hoje aqui eu até vou pedir bastante atenção para quem estiver escutando Porque eu posso, às vezes, trocar esses nomes propositalmente Para deixar mais claro o sentido do que cada um faz Então, veja, o flanger, ele tem esses dois controles aqui à direita Que são o Widit e o Speed São controles muito próximos Então, eles fazem basicamente o que esses controles fazem em uma modulação como o chorus Então, vamos lá O flanger, ele é um efeito que você escuta ele Na sua tonalidade mais típica Como esse efeito oscilatório Ou seja, ele vai e vem e vai e vem Então, escute aqui Então, eu começo aqui falando desse controle o Speed O Speed O Speed vai determinar o quão rápido acontece essa oscilação de frequências que você escuta no flanger Então, aqui eu estou com esse Speed bem rápido Você percebe que você controla essa velocidade do Com o Speed Bem simples, bem intuitivo Naquela alusão que você fez, Rui Ao dedo na fita Seria, então, o quão rápido a pessoa apertaria e soltaria a fita Boa Exatamente Se você fosse ficar apertando a fita ali bem rápido Você escutaria Se você fizesse devagar E vai ficar Ótimo Boa A velocidade que o cara apertaria o dedo na fita Você escuta essa oscilação, né? É importante escutar isso aqui, né? No efeito Esse Essa coisa de agudo e grave, né? Até deixei mais intensa que o efeito Para ficar mais evidente isso Pronto Esse contorno de Speed, você pode contar ele como Rate Também, né? Que é um nome comum para esse tipo de parâmetro Aí nós temos aqui o Widit O Widit é a intensidade com a... Perdão É a amplitude com a qual você vai escutar essa variação do efeito do flanger Agora eu preciso que vocês escutem com o seguinte ouvido Aqui Você escutou o flanger assim Ele vai de um mais grave Até um mais agudo E eu altero isso aqui Vou aumentar esse Widit Percebeu como que agora está indo mais para agudo Essa frequência? Tanto para agudo quanto para o grave Ou seja, ele está aumentando a amplitude A amplitude dessa varredura aqui de grave e agudo Do flanger Vamos voltar isso aqui mais Para cá, ó Percebe como que o flanger está mais essa aqui Então entenda que o Widit vai fazer com que esse grave e agudo Seja ou mais... Com amplitude mais baixa Ou amplitude mais alta Seja grave e agudo Grave e agudo Ou vai ficar ali em alguma região específica Certo? Rui, eu vou continuar nessa minha comparação aí Para você me corrigir se por acaso não tiver muito a ver Naquela coisa do dedo Seria o quão forte eu aperto o dedo na fita? Se eu aperto mais forte Se eu aperto mais fraco o dedo na fita? Cara, eu acredito que sim Não vou cravar Por não ter a experiência ali Não lembrar de alguém que mostra isso Mas eu acredito que sim Que quando você vai lá na fita No rolo de fita Você aperta fraquinho Você vai... E solta Você vai ter uma amplitude ali mais baixa E quando você aperta forte e solta Você vai ter uma amplitude mais alta E vai dar esse efeito aí Do Widit Né? Legal O Widit O Widit inclusive Você encontra esse nome como Depth E outros pedais de flanger É um nome muito comum de se encontrar em pedais de coros Inclusive Então assim Pedal de coros Geralmente você tem esses dois controles aqui, né? Depth e Rate E vão de alguma forma mostrar a intensidade do efeito E a velocidade dessa oscilação Né? Então muito bem Então aqui a gente já viu Que a gente consegue alterar a velocidade dessa oscilação E aqui a amplitude Essa amplitude está falando entre grave e agudo Certo? Muito bem Agora aparecem esses dois controles aqui Que são os mais... É... Capciosos Vou dizer aqui do flanger Porque veja A gente tem aqui um controle chamado Delay Time Outro controle Region Esses controles aqui Eu não conheço muitos outros efeitos Que tem esses parâmetros com esses nomes Você encontra Delay Time Em pedais de delay Mas Ele... Isso no pedais de delay Faz outra coisa Ou pelo menos soa De uma forma bem diferente do que soa aqui Então não é igual Um tempo de repetição no delay Apesar de Ali inteiramente o circuito Meio que Fazer, né? Um atraso Temporal, né? Então vamos com atenção aqui Primeiro Vou começar pelo Region Lembra que eu comentei que o flanger Ele tem um feedback loop Do efeito? Então o que acontece? O sinal entra no flanger É... Flangeado, né? Vamos chamar assim E depois esse sinal Ele vai... Parte dele vai retornar Para esse início O quanto Qual proporção vai acontecer esse retorno Que é esse feedback loop É dado Por esse controle Region Ou seja Se apenas uma fração bem pequenininha Desse sinal Retornar aqui Você vai estar com esse Region Digamos Uma porcentagem de regeneração do sinal Talvez daí, né? Associação com o nome Vai acontecer Se você utilizar Muita Regeneração do sinal Muito do sinal processado Vai retornar para ele E vai carregar mais Esse sinal de flanger Vamos pensar assim a princípio Ou seja Esse region Ele opera no feedback loop Inclusive você encontra Esse nome feedback Em alguns pedais Na boss O pedal se chama Resol Talvez de resolution Ou qualquer coisa assim Eu acho que esse nome É de resonance Ah, resonance Ok Eu acho que de resonance Eu acredito que eu já vi Esse nome resonance Em algum pedal de flanger Que está vinculado a isso aqui A proporção Do sinal do feedback loop Então vamos tentar escutar isso aqui Veja Com esse feedback loop aqui No zero basicamente O efeito está bem tímido, né? Conforme eu vou aumentando A gente vai começando Escutar um pouco mais De intensidade no efeito Ó, agora que eu passei Do meio dia Você já escuta com mais clareza O Certo? Então quando eu venho pra cá Eu estou Aumentando A quantidade de sinal Pro feedback loop E vou deixar o efeito Mais intenso Você percebe que você Comece a escutar mais O volume Do flanger Paralelo Ao volume Da guitarra, né? Então uma coisa É a som da guitarra Aqui fazendo os acordes Outra coisa é assim Então está aqui Eu estou com bastante sinal Voltando no feedback loop É para demonstrar aqui Um pouco melhor Nessa circunstância Ó, eu posso alterar A amplitude Dessa oscilação Entre grave e agudo E a velocidade Agora de uma forma Bem presente Ó, fui mais grave e agudo Agora se eu volto pra cá Já ficou curtinho Novamente A velocidade aqui Ó Certo? Ótimo Finalmente O delay time Então esse controle aqui É o mais complicado Na minha opinião Porque ele faz o seguinte É Ele vai Determinar O espectro de frequências Que esse controle width Vai operar Então Pense o seguinte O width Ele vai fazer com que o flanger Oscile sobre Uma frequência específica Essa frequência específica Pode ser mais aguda Pode ser mais grave Agora O width Vai determinar só o quanto Em torno dessa frequência Essa amplitude Vai ser alta Ou baixa Mas vai estar sempre orbitando Nessa frequência Quem determina qual é essa frequência É o delay time Então se é uma forma De enxergar isso aqui É É essa Outra forma de pegar Enxergar o delay time É Que Quando eu falei que O flanger Ele sobrepõe O sinal wet to dry Com ligeiro atraso Esse ligeiro atraso É determinado P ou delay time Certo Ou seja Na verdade ele faz isso E como consequência Desse atraso relativo Ser maior ou menor Ele Acaba Alterando A frequência Com que O flanger Oscila Determinado pela amplitude Do width Certo Então vamos tentar Entendido isso Vamos escutar isso aqui Ó Vou aumentar aqui Um pouco a velocidade E vou tirar um pouco Essa amplitude Então escute aqui Onde o flange está indo Do grave para o agudo Percebe que Quando eu joguei Esse delay time Para a direita Aqui nesse pedal Parece que Essa oscilação aqui Está indo toda Para uma frequência Mais aguda Está indo Subindo e descendo Para uma região Mais aguda Se eu continuar fazendo isso Percebe que agora O flange está indo Então é isso Eu estou Alterando o eixo Pensa assim A frequência Na qual Esse flange Vai ficar vibrando aqui Se eu voltar aqui Para baixo Aí a gente escuta O flange Orbitando Oscilando Numa região Mais grave Certo Então muito bem Isso é o que Esses quatro controles fazem É aquela coisa Não tem por que Esconder Eu acho assim Da mesma forma Como Na minha opinião Na nossa opinião Rui Eu acho que eu consigo Na amizade que a gente tem O tempo que a gente Trabalha junto Nesse projeto Nesse projeto A gente deixar de elogiar Sim É isso aí É isso aí É igual o que o Luiz falou Ó Se quiser mandar pedal Para a gente Manda O que eu garanto É que a gente vai fazer Uma bela De uma revisão Aqui E analisar Sobre os aspectos Mais detalhados Aqui De como utilizar o efeito Que é a nossa Missão aqui Mas muito bem Vou adiantar Vou dar uma adiantada Também Rui É o seguinte Se for cedido A gente vai ficar Muito contente Se for emprestado Pode ficar tranquilo Que a gente devolve É verdade Verdade Inclusive eu estou com um monte De pedal do Luiz aqui A gente mora em cidades Diferentes Eu vou devolver Algum dia eu vou devolver Promessa pública Ok